Olá meninas e meninas aqui do canal, hoje vamos fazer um delicioso suco de abacaxi eu faço suco de abacaxi com casca, peguei ele, só lavei, limpei todo direitinho, toda sujeira agora vou pro nosso suco de abacaxi, vamos precisar de duas colheres de açúcar pra gente adoçar o nosso abacaxi, o suco, se não precisar, se não quiser não precisa agora vou cortar o abacaxi em pedacinho, estão todos cortados em pedacinho agora vamos colocar duas colheres de açúcar, porque o abacaxi já é doce vamos agora colocar também meio litro de água pra bater esse abacaxi é bem fácil de bater porque ele é bem rapidinho, é bem fácil de bater agora eu coloquei meio litro de água, agora vamos bater nosso suco liguei o liquidificador, comecei a bater, quando é bem batidinho é que a gente tira pra coar pra peneirar, pra peneirar na peneira, pra tirar todo esse residozinho que fica da casca quando eu bati bem batidinho, agora eu desliguei, agora vamos passar pra peneira, vamos passar, tirar, passar todo o processo por aqui pra deixar, passar só o líquido, esse pozinho fica fora com a ajuda do auxílio de uma colher, vamos mexer bem, pra tirar todo, pra passar todo, é muito devagar mas é um suco maravilhoso, assim terminou meu suco, ficou uma delícia o suco, chá, um beijo a todos, até o próximo vídeo se você for novo nesse canal, se inscreva, dê like, compartilha